Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você me trouxe a sua Bíblia, não deixe de fazer uso dela. Enquanto ele não acha aí, quero só falar sobre o projeto que nós temos, um projeto de SEMEAR, projetos de palestras, conferências, seminários e pregações evangelísticas para o bom mandamento da obra de Deus, para a promoção do Reino de Deus. E agradeço a Deus e a vida dos irmãos pela ajuda a esse ministério, porque sem a ajuda dos irmãos nós não conseguimos realizar a obra de Deus, muito menos sem a fruta do Espírito Santo, precisamos dele para realizar a obra. Quem achou? Diga, amigo, amém. Amém. Graças a Deus. Lemos, portanto, o texto sagrado, capítulo 2, versículo de 1, Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assantados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo desconcedia que falasse. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos vivido um mundo, no mínimo, interessante. Um mundo que valoriza muito as coisas exteriores, o plano da aparência. Um mundo que julga as pessoas pela roupa que veste, pelo carro que tem, pela casa, pelo diploma na parede, pelo emprego que tem, pelos amigos, pelos contatos, por uma boa aparência e por aí vai. Nós vivemos um mundo que se chama de inversão de valores. Os valores do mundo estão invertidos. Note só. Quando uma pessoa está no trânsito, aliás, um trânsito caótico na nossa cidade, está sendo, a cada dia, mais difícil viver na nossa grande São Paulo. Quando se bate um carro ou se arranha, vai um cidadão, ameaça o outro e até tira-lhe aquele. Eu tenho um amigo meu, de infância, que há muito tempo eu não via. e quando eu o vi, ele estava com uma secretatriz no rosto e ele me disse que estava no carro. Uma pessoa fechou o carro em que ele estava e tinha outro motorista e quando ele saiu do carro, a pessoa sacou o revólver e simplesmente alterou. E ele estava vivo por milagre. Valoriza-se o sapato, mas não valoriza o pé. Valoriza-se o carro, mas não valoriza o motorista. No século XIV, Idade Média, o ser humano da classe trabalhadora não tinha valor. Valorizava-se o cavalo, o animal, que podia ser vendido por uma soma de dinheiro vultuosa naquela época. Mas um trabalhador que arrendava uma terra era quase que dado, era vendido a preço de banana. Claro que venda de seres humanos fazia parte da cultura daquela época e não hoje em dia na democracia que tem se crescido na maior parte dos países do mundo, principalmente nos países ocidentais. e muitas das vezes nós estamos condicionados a não pensarmos essas coisas. Reproduzimos ideias de outras pessoas por conta da mídia, da televisão, da internet, principalmente da televisão, nós temos pratos prontos, comemos comida matada. E há pessoas que, no reino de Deus, pregadores, palestrantes, seminaristas, que acabam, de certa forma, copiando o irmão que prega bem, o jeito dele, vivemos no mundo, em que as pessoas querem buscar a identidade sua nas outras. porque uma pessoa vive bem, se mexe bem, achamos que a nossa vida precisa ser o mínimo semelhante a ela. Aquela pessoa a qual passamos, de certa forma, a admirar. Senão, ela não teria sentido logo as pessoas se entregam à depressão, se entregam à solidão, acham que a vida passa a manter valor, e até dizem aquela famosa frase, ou no cérebro, ou vida, não é isso? A vida do ser humano, hoje em dia, tem girado em torno do consumismo, a ideia que eu preciso consumir. Pais e mães de família têm o seu salário ali, suado, mas ainda antes de receber, ele já está comprometido. Depois precisa pedir dinheiro emprestado aparente, e de repente acaba tendo descontrole, não consegue pagar, começa a ver inimizá-los, ou então busca os recursos das grandes financeiras que oferecem dinheiro a juros competitivos. E sabe o que acontece? A vida do ser humano vai ficando e se aprofundando na negritude, num buraco negro. Está na hora de nós revermos os nossos conceitos, revermos os nossos valores e pensarmos em que deve girar em torno na nossa vida. Será que é do pão que perece? O Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Ele disse, não montueis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão pode invadir ou roubar tudo, mas guardai tesouro no céu, onde a traça não corrói, e nem o ladrão pode burlar as regras de segurança, porque o céu é bem guardado. A questão é que nós reproduzimos, existe uma palavra em latim que quer dizer status quo, ou seja, a situação presente. Existe um dizer nos estudos, não só filosóficos, mas teológicos também, nas salas de teologia, a gente ouve muito isso, que o ser humano ele é fruto do meio em que ele convive. mas por outro lado também ele pode trabalhar aquele meio e produzir coisas novas. Deus chamou a sua igreja, Deus a constituiu em Jesus Cristo o seu filho, não simplesmente para ser influenciada pelo mundo nas coisas más, mas para influenciar o mundo, para influenciar pessoas, para influenciar gerações. E saibam, saibamos nós de uma coisa, que as pessoas estamos observando o tempo inteiro. As pessoas estamos observando o tempo todo. E o salvista, e precisamente Isaías, o profeta vem esse ano, ele disse, vinte e comprai sem dinheiro das coisas que são nas fontes superiores. O preço já foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando ele morreu para a revisão dos nossos pecados. só que muitas das vezes pecamos por excesso porque nós não paramos para pensar, porque nós simplesmente colocamos o nosso carro no piloto automático e deixamos as coisas acontecerem e depois nós mesmos reclamamos de Deus. Sendo que a culpa muitas das vezes está em mim. A culpa está no Senhor, está na Senhora, está em você, João. Porque Deus tem nos dado uma razão. Tem nos dado a fé que supera a razão, mas não atua sem ela. E a Bíblia fala e convida-nos a um culto racional. E eu quero falar aqui nesta noite o título desta nossa reflexão. revendo conceitos. O que eu preciso rever na minha vida para que eu possa ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Existia em Israel uma festa, conforme nós lemos aqui no texto, chamada Pentecostes. Essa palavra original hebraica tinha outra de Deus. Amém.